Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é sábado, o dia amanheceu maravilhoso, né? Não tá aquele sol, tá o tempo meio fechado, né? E gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês que é uma verdadeira delícia, gente. Minha filha fez, me deu, experimentei, nossa, amei. E ontem ela tornou fazer para mim, mas aí eu preparei o recheio e vou mostrar aqui para vocês. E também posso trazer esse prato em breve aqui para o canal, gente, tá bom? Tem que ser tudo devagarzinho, não é verdade? E eu não vou trazer prato que não seja delicioso, né? Então é um nhoque, gente, um nhoque de batata doce. Gente, pensa numa delícia, nem parece que é nhoque de batata doce, gente, né? Sendo que é mais saudável, né? Esse nhoque que eu vou mostrar a vocês é de frango, tá bom? Então vou mostrar a vocês. Aqui está, gente, o nhoque. Mostra bem de pertinho, ó. Nhoque de batata doce, tá? Agora eu vou colocar o... a cobertura, no caso, é o recheio de... recheio... recheio não, né? Cobertura de frango, tá bom? Então vou mostrar a vocês aqui. Então, gente, aqui, ó, coloquei o recheio, né? Que é o frango, que vai ser de frango, e vou colocar agora a mussarela. Aí vocês vão levar no forno só mesmo para derreter a mussarela e já vai estar pronto para servir. Então eu vou mostrar aqui quando eu colocar a mussarela. Então, gente, aqui, ó, coloquei a mussarela. Pense num queijo, é... chatinho para poder tirar. Gruda e quebra tudo. Então, isso aí não é o caso, né? Então já está aqui, né? A mussarela. Coloquei a mussarela. Vocês vão levar para o forno até o queijo derreter, tá bom? Sendo que em breve eu trago essa receita aqui completa para vocês, tá? Do... no caso, vou trazer da massa, tá? Da massa, do nhoque. Então o recheio fica a critério de vocês. Se vocês quiser colocar uma carne moída, vocês podem... é... colocar, né? Se vocês tiver... é... se quiser também... é... uma carne assada, desfiada, hein? Faz um molho e coloca por cima, né? E depois o queijo, vocês podem... o recheio, pode colocar. O recheio fica a critério de vocês. Aqui a gente gosta muito de frango, então eu coloquei de frango. Mas eu vou trazer a massa do nhoque. Então você já está tendo uma base, vocês estão tendo uma base mais ou menos, tá bom? Um beijo aí para vocês. Ah, colocou no forno, derreteu o queijo por completo, pode retirar e só mandar ver com uma saladinha verde, tá bom? Se quiser também acompanhar um arroz branco, mas no caso aqui é uma saladinha verde e um belo de um saboroso suco natural e vamos que vamos, né, pessoal? Um beijo para todos, deixa aí o seu joinha, agradeço de coração e quem está chegando novo aí no meu canal, seja bem-vindo e se inscrevam aí também no meu canal, tá? Beijo, tchau, até o próximo vídeo!